Linda morena, então vamo sair A gente transa mais caliente que o sol É sempre um sonho cê sentando pra mim Yeah, 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 yeah Vamo pra longe, preciso trair Eu sou um peixe e sua bunda é ozó Nós é casal latino, tupiniquim Yeah, 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 yeah Pernambuco, a sua esquerda, o PH com a camiseta da Argentina Contra o gnomo do Distrito Federal, certo? Com a camiseta do Flamengo O PH, ele foi campeão do mês Da primeira temporada da BDA Digital E o gnomo, ele foi campeão da primeira etapa Da segunda, da BDA Digital, segunda temporada, certo? Então, mano, vai no cara coroa aí, gnomo Você quer o que, pai? Cara, mano, bora cara Fechou Desmuta aí, Alvinha Vamo ver aí o seu cara e coroa, que que deu? O Alva caiu agora, tá todo mundo caindo, galera Pera lá Calma, a dificuldade aqui da batalha Aí Aqui, agora sim Ó, saiu o cara, velho Quem escolheu o cara aí? Eu, eu Fechou Você escolhe, pai, quem começa? PH, PH Bora Ô, Bob, antes A voz tá suave Tá limpa, mano Tá tranquilinho Tá da hora Pode contar um Pode contar uma historiezinha antes Pode, mano Fala aí, conta uma história aí É, históriazinha, né? Tem o gnomo Tem o gnomo aqui que tá me enfrentando? Ou, é, uns dias atrás a gente tava numa final do Discord Na nossa batalha do WhatsApp só tinha quatro pessoas assistindo, nós dois E hoje nós tá batalhando com um monte de gente, pô Exatamente Vocês já se enfrentaram na batalha do Discord numa final? Já A gente é amigo, pô A gente é da batalha da luz É, batalha da luz Que foda, mano Olha só, cara Vocês são sortudos Porque vocês foram sorteados em mais de mil pessoas aí E conseguiram chegar, velho Que foda, mano Todo mundo compartilhou o link e ninguém entrou pra assistir nós Só uns quatro Quatro pessoas assistiram você Sabe quantas pessoas tem aqui agora? Quanto? Quatro mil, brother Eita, porra Nossa Então, mano Deus abençoe vocês dois aí, mano Mostra um freestyle pra galera aí É nóis, é nóis Valeu E é isso, velho Valeu Naquela final, meu parceiro Saí campeão Fui eu que ganhei Sabi por que Te explico a situação Camisa da Argentina Pipoqueiro igual Messi na seleção Mas o verso é profundo Sou Messi na rima Eu sou o melhor do mundo Sabe que aqui Eu tô tranquilão Falou de Messi Seu talento é igual a ele É anão Mas o gnomo rima estouro Cê sabe que o resto do gnomo é aqui Que vale ouro Parceiro Você não desenrola Verbo do gnomo vale ouro Puts Ganha até jogando bola Jogando bola Essa é minha fonte Seu verso de ouro Tá mais para bronze Porque cê se destal É lugar pra tua medalha de prata Ah, meu parceiro Cê sabe que eu vou rimando Chega aqui que eu sou ligeiro Pois hoje eu te pesco com anzol Hoje você sai todo bronzeado Queimado Não é de sol Cala a boca Pode pá Sinceramente Eu preferi o PH Porque o verso é meu ofício Entre você Ganhar do EP3 É muito mais difícil Ah É Pode ser É isso a sua opinião Mas vou te explicar Meu parceiro É que na sessão Você preferiu o PH Sou exigente Você prefere os iguais Já eu prefiro todo mundo Diferente Que primeiro round Que isso Mostraram pra que vieram Certo, mano Parabéns aos dois MCs aí Bora soltar a votação dos meninos Que o bagulho tá Gnomo 1x0 PH terminou PH começa Vai, monstro Representa Eu terminei Eu terminei Exatamente Eu começo Vai que vai Nada está perdido o PH Vai, monstro Mano Você até ganhou a edição dos campeões Mas sabe que o gnomo hoje no freestyle aqui faz as canções Porque você só rima besteira Você demorou duas pra fazer Eu conquistei Foi na primeira Que virada, meu parceiro Aqui tá osso A única coisa que vira nessa batalha, meu mano É seu pescoço Você tá ligado, meu parceiro Então puja Eu vou virar tanto o seu pescoço Que tua mãe vai pensar que você é uma coruja Mas você é comum Coruja Eu rima igual coruja BC1 Não sei se você entende na partida Você vai tomar um pau Se eu é coruja Eu sou um emicida Isso que você pensa na rinha Você se acha o coruja BC1 Mas o nível é de Jessiquinha Puta que pariu Não entendi o que você fala Por isso na minha frente Eu boro pra gacicá-la Jessiquinha Mas a minha rima é louca Só que quando tu começa a rimar Eles falam Cala a boca Jessiquinha Num improvisado Eu vou avan Mas, vador Eu sou o Kante Você não é o Kante Por isso que o gnomo te bate E vai avante Cês sabem, meu parceiro E mude dia a dia Eu cala a boca Pois transmito informação por telepatia Telepatia, não se esqueça Sabe que eu vou arrancar sua cabeça Já que eu falei de Kante Se assemelhe Tu não me ganha Nem se tu tomar a água dele Meu parceiro Fechou, fechou Quatro versos Pra cada um E vral, e vral Vral, vral Chegou pra papai Foi 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 2 a 0 2 a 0 Gnomo Certo Quebrada É isso aí Satisfação PH É nóis Valeu Gnomo Boa sorte Gnomo Classificado Pra BDA 193 Certo Com os monstros Boa sorte Gnomo PH Parabéns Pela trajetória